Hoje, contra uma equipa que sabemos que é cheia de qualidade, que pressiona de uma forma muito forte, que sai com muito perigo para atacar a baliza adversária, temos 9 faltas no jogo, não é normal. Se tivéssemos 80% de passos de bola, aí até posso aceitar. Tendo 40% e percebendo que o adversário faz daquilo que são os duelos no jogo, ofensivos e defensivos, é um momento importante, houve muita coisa má. O principal responsável sou eu, sou eu que sou o treinador e por isso assumo esta derrota. E é isso que eu disse, tenho que falar com o Presidente, porque com certeza que a mensagem não passou, é quando a mensagem não passa, o mais importante aqui não é o Sérgio Conceição, nem o Zé Manoel ou o António, é o Futebol Clube Porto e a partir do momento em que eu acho que essa mesma mensagem e aquilo que é pedido não é feito, pelo menos não se tenta fazer, e não há nada a fazer, não estou aqui a fazer absolutamente nada. Luís? Boa noite, Sérgio. Luís Rocha Rodrigues, 0-0. Pergunto-lhe em termos concretos, o que é que da mensagem sobre a estratégia não foi interpretado pelos jogadores? Ouça, há princípios que a equipa tem e que não abdicamos ser negociáveis para jogar a este nível, ou para estar diariamente naquilo que é o nosso trabalho, que é o nosso treino. Primeiramente, essa organização que temos que ter no jogo, essa capacidade de sermos agressivos, intensos, e só assim é que podemos ombriar, e fizemos-o bem durante estes quatro anos, em três presenças que tivemos na Liga dos Campeões, que chegámos duas vezes aos quartos e uma aos oitavos final, o que é bastante meritório. Foi exatamente dessa forma. Depois, se nós como base não temos isso, juntando aquilo que é estratégia para o jogo, aquilo que é planeado, se não há o tentar fazer, alguma coisa está mal, o treinador não conseguiu passar essa mesma mensagem, foi aquilo que há bocado disse, e continuo a dizer, o principal responsável sou eu, houve muita coisa má, ok? Podemos dizer e podemos arranjar aqui algumas atenuantes, algumas desculpas, que eu sinceramente não quero ir por aí, no último segundo do aquecimento o Pepe magoou-se, como vocês sabem, o Pepe não jogasse, e eu estava, estivemos até ontem à noite, a perceber como é que estava, que bem que não estava, percebi que podia ir a jogo, aquilo que foi passado aos jogadores foi terminada a estratégia, um plano de jogo, se eu há dois ou três dias soubesse que o Pepe não podia, e eu tinha dito na divisão, provavelmente entraríamos de uma outra forma. Aconteceu no último segundo do aquecimento, não houve tempo para mudar nada, só o jogador, e o Fábio entrou, obviamente num jogo deste, sem minutos de jogo, fez o melhor, e estou sinceramente satisfeito com aquilo que ele fez, não se podia pedir mais. Iniciando o jogo, o Otávio magoou-se, que é o elemento crucial naquilo que é o equilíbrio do coro central, como vocês sabem, e na nossa forma de jogar, principalmente jogando com dois avançados puros de raiz, como aconteceu em Madrid, ou seja, houve muita coisa má. No primeiro remato do adversário, aos 17 minutos, faz golo, com sentido, um golo de, não digo de treino, porque treino não cometemos aqueles erros, como o segundo também aos 45 minutos, aos 44 minutos, antes do intervalo, podíamos ratificar e corrigir algumas coisas. Por isso houve muita coisa má, houve também alguma, houve todas estas situações que contribuíram para que isso acontecesse, depois nós fazemos o 3-1, a seguir há um golo de, sinceramente, aliás, um golo, cinco golos, foram, foram, foram golos que eu já não, já não estava habituado a ver. É um bocadinho aqui o resumo do jogo. Ok, boa noite, obrigado. Legenda Adriana Zanotto